O encontro preparatório ao Energia já saiu dois grandes encaminhamentos, inclusive desafio aí depois de um ano que a gente ainda vai conseguir realizar. Um deles seria uma oficina prática para a gente conhecer o número da demanda regional da educação de jovens e adultos. Então esse foi um dos encaminhamentos tirados numa reunião por segmento da região. Outro ponto importante é a questão da formação dos professores, a formação inicial e continuada. Foi um grupo de oito formadores que estão discutindo essa temática para desenvolver uma política de formação, inclusive atendendo o chamamento da secada através dos editais. Um grande ponto nosso é a nossa revista eletrônica que a gente desenvolve. Após cada encontro a gente desenvolve essa revista, estabelecendo uma comunicação direta com o nosso professor, com o nosso educador e com os nossos membros que participam da educação dos jovens e adultos. É um elemento forte de comunicação, de ampliação e de conhecimento. Nesse sentido, nós chamamos que todos os foros estaduais possam estar organizando seus encontros preparativos a fim de a gente qualificar o nosso encontro nacional. Porque nós precisamos ir para a nossa plenária final com pessoas amadurecidas que possam realmente desvendar a educação dos jovens e adultos. Nesses nossos dois grandes encontros, a nossa conferência inicial iniciou às sete horas da manhã e fomos terminar por volta de meia à noite. E o público integralmente presente, participando e ativamente querendo contribuir com a educação dos jovens e adultos. Da mesma forma, a mesa do dia seguinte iniciou às oito, até por volta de uma hora nós tivemos um público participando dessa mesa. Então, portanto, os nossos representantes por EMEJA serão pessoas implicadas com condições de contribuir com o nosso movimento de educação dos jovens e adultos. E é isso que a gente precisa, que todos os foros estaduais estabeleçam uma prática de ampliação, de movimento, de busca, de inserção. Sabemos que é um movimento fácil, não é tranquilo. Por mais que a gente tenha vários parceiros, a gente tem que estar deslumbrando com outros membros, com outras formações. Inclusive, deslocando a questão do financiamento. O nosso encontro preparatório está sendo realizado num espaço nosso, um espaço de educação dos jovens e adultos, um centro de educação do EMEJA. O nosso aleijamento é como foi em um espaço simples, mas aconcheguando, com muito calor humano, que é a educação dos jovens e adultos. Nesse sentido, vamos todos ao Belém, a lá, fazer um grande convênio nacional. Obrigado. 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 Obrigado.